Com 50 estudantes que variam de 14 a 60 anos, a Associação Colibri é uma escola que se dedica a alunos e alunas com necessidades especiais, oferecendo aulas de dança, de informática e de culinária e também oficinas de artesanato e de fabricação de sabão e sabonete. Além disso, estudantes de graduação da Faculdade Metodista de Santa Maria, a FAMIS, e da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, vem realizar atividades físicas e outros trabalhos com os alunos e alunas. A trajetória da escola começou no dia 7 de dezembro de 1988, fundada por pais. Bem no início era particular, e daí esses pais vendo o quanto a Colibri fazia bem para os filhos deles, que resolveram buscar, os pais e os professores dessa época, resolveram buscar ajuda de projetos, lutar muito para tornar a Colibri, onde aqueles alunos que tinham menos condições financeiras também pudessem vir participar. Aqui é um bem cedido pelo município, aqui funcionava a antiga escola Castro Alves, e a gente renova de dois em dois anos, espero que a gente consiga permanecer aqui por muitos anos. E a gente está em reforma, porque esse prédio era um prédio bem, estava em mau estado de conservação, e aos poucos a gente está conseguindo reformar. O nosso laboratório de informática, por exemplo, está passando por reformas, os computadores estavam todos estragados, a gente mandou para a reforma, mandamos fazer as bancadas, e a gente está com falta de tomada agora para poder ligar os computadores. Atualmente, a equipe de profissionais atuantes na escola se constitui de três educadoras especiais, uma assistente social e uma educadora física. Para o próximo semestre, está prevista a contratação de uma psicóloga. Além disso, a escola possui uma fila de espera de um pouco mais de dez alunos que não podem ser chamados por falta de professores. Para a Sirlene, o trabalho realizado na escola é muito gratificante. Tem várias coisas para contar, né? É abraço que a gente ganha, sincero, beijo, carinho, o olhar deles. Enfim, cada dia de trabalhar na Colibri é muito especial, não tem preço, é muito bom. Para fazer doações de materiais e alimentos à escola, o contato pode ser realizado através do telefone 3323 3486 ou do e-mail acolibri.sm.gmail.com. Depósitos podem ser realizados na conta do Banco do Brasil, agência 01260, número 4265X. O que a gente mais busca é a doação de alimentos, né? O que a gente conta também com as doações do SESC, do Programa Mesa Brasil, mas a gente está sempre buscando. E a dificuldade maior da associação é para pagar as contas do mês. Um exemplo é a conta de telefone, encargos previdenciários dos funcionários, porque a gente sobrevive de doações, né? De pessoas físicas, pessoas jurídicas. E contamos também com verba do município, que a gente participa de projetos sociais, para poder captar recurso, né? Então a gente conta muito com doações. Qualquer tipo de doação é bem-vindo, assim, mas o que mais a gente precisa é de alimentos. E quando o assunto é festa, os alunos ajudam com a decoração, com as comidas e com os demais preparativos. Aprende fazendo, convivendo e comendo as coisas, né? A gente já faz, já come, né, pessoal? A gente já faz aqui, é assim que funciona a colibri. A mena é boa, eu tô doida.